Estamos aqui indo para mais uma aventura no cartório, resolver coisa para cliente, né? Porque isso faz parte do meu trabalho, então mais um dia indo resolver bebê-los e gastando dinheiro com cartório. Poderíamos estar pagando, comprando uma bolsa da Louis Vuitton? Não, não poderíamos. Não poderíamos, mas queríamos, mas estamos gastando nosso dinheiro com cartório, que também é caríssimo, tanto quanto uma parcela, né? Tanto quanto uma parcela. Aqui está muito calor, um dia calorento, então muito seco, não tem previsão de chuva. Estamos indo trabalhar, mais um serviço chato de fazer, né? Que aí no cartório gasta bastante tempo no trânsito, na ida. Poderíamos fazer... Gente, o pior é que não tem estacionamento livre, só estacionamento pago. Vamos ter que ir em três lugares e em três lugares para pagar uma hora de estacionamento. A gente poderia fazer pela internet, só que tem algumas... Pela Noreg, né? É, pela Noreg. Só que tem algumas complicaçõezinhas de demora, que indo presencialmente, presencialmente é meia hora. Quando você vai lá no cartório direto, pede. Meia hora. Na Noreg pode durar até uma semana, né? Então, três dias a uma semana. Depende do fluxo de pessoas que estão pedindo, enfim. Então, é isso. Aqui é a Avenida da Prainha, super quente. Avenida da Prainha, Cuiabá, Mato Grosso, capital do Mato Grosso. Bem quente. Quanto está fazendo de grau agora? Tem aí? Está mostrando ali, aqueles... Ali é o Morro da Luz. Aí tem uns preguinhos que ficam no pé do muro. Trinta e poucos graus. É, geralmente é trinta e dois, trinta e cinco, trinta e sete. Mas aqui a sensação é de quarenta. É, mas aqui a sensação é de quarenta porque tem mais parte, apesar daquele arvoreto ali. Aqui tem bastante cimento, né? Tem abaixada. Fica baixada e muito... Pouco arvoreto aqui embaixo. Então, a gente fica num lugar bem quente. Eu aproveito que ela tem coisas externas pra fazer. Vou junto porque ela me ajuda a gravar o vlog. Falar nisso, gente, se inscreve aí no canal, compartilha, porque a gente tem que ficar mais tempo disponível pra vocês se vocês quiserem mais vídeo. Então, dá uma ajuda aí, compartilha com o pessoal. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer só coisas que vocês gostam. Mas, por enquanto, a gente tem que ir gravando esses segmentos assim, tá? Eu não tenho tempo total pra ficar gravando nem editando. Então, nossos vídeos, eu concordo com você que tá sendo um pouquinho borrowed. Mas, dá uma help aí. Clica aí embaixo, comenta. Fala o que você gosta. Você gosta de DIY? Eu tô doida pra fazer DIY. Eu gosto de fazer artesanato. E eu gosto também desses passeios, né? Mostrar passeios. Eu queria mostrar pra vocês os pontos turísticos aqui de Cuiabá. Por exemplo, aí a gente tá na universidade. São lugares ótimos, pitorescos. Mas eu só aproveito enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Nesse dia, a gente teve que levar documentos aí na universidade. Então, aí eu aproveitei pra passar no RU. Aí é o lugar onde as pessoas, os universitários comem. Visitante também come. É bem mais barato pro universitário. Pra quem quer comer e não é universitário, é 15,80. Aí eu brinco, né? Falando, não, vou fazer... vou parar de fazer mercado. Mas a gente tem que fazer mercado também. É muito mais barato fazer mercado. Já pensou, 15,80 pra duas pessoas, já são 60 reais por dia. Imagina, 60 reais no mercado, dá pra pelo menos comer uns três dias. Né? Ou não. Vocês comem mais. Eu, 60 reais, dá pra comer três dias. Então, é mais econômico você fazer a sua comida. Aliás, aliás, depois nós passamos no mercado. Olha o que aconteceu no mercado, gente. Aí estou eu aqui no supermercado. De repente, encontro com a Julie aqui. Uma celebridade. E acompanhada do seu fiel escudeiro, Johnny. Julie e Johnny. Fazendo o maior sucesso no mercado. Eles desfilando. Olha como estão. Tudo bem, Julie? Tudo bem, Johnny? Onde vocês estão indo? O que vocês vão comprar? Hã? Senhora, 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 volte aqui, senhora. Senhora, volte aqui, senhora. Senhora, senhora, volte aqui. Volte aqui, senhora. Essa cenoura floresca dentro do atacadão ali, né? Olha o frio. Quanto tá? Deixa eu ver o tomatinho. Eita! Tá feio o tomatinho, né? Olha aí, R$8,99. E a cenoura... Nossa, que cenoura grossa. Gente, cenoura grossa assim não dá, né? Eu comprei, mas me arrependi. Tava muito amarga. Vai querer berinjela? Da última vez estragou na geladeira. Ah, deixa aqui. Ela é bonitinha, deixa eu ver. Ele tem que ser médio, não dá pra ser grandão, né? Tá feio. Ah, o tadinho dos tomatinhos. Vou dar só três assim. Vou dar um quilo. Julie e Johnny já são peças carimbadíssimas aqui no supermercado. Eles vêm aqui, olha. Se você quiser saber o que tá barato, é só seguir a Julie no supermercado. Ela sabe o que ela faz. Ela sabe onde comprar, gente. Ela tá aqui no atacadão. Vamos ver o que ela vai fazer. Vamos ver pra onde que ela vai comprar. Ah, eu vou seguir. Eu vou seguir porque eu preciso comprar no mesmo lugar que essas pessoinhas. Porque afinal de contas elas não trabalham. Então como que elas compram, né? Vamos ver. Eu preciso saber o que elas comem. O que elas gostam. Como vivem. Olha lá. De 33 aqui. 23. 36 ovos, ó. 30. Nem é de 36. Diminuiu meia dúzia os ovos. Tudo caro. E eu cheguei em casa, guardei a compra. E fui fazer a caminha do Toulouse. Porque tava frio. E o coitadinho tava dormindo no sofá. Ó, esse tanto cabe nele. Deixa eu medir e dá licença. Eu tô medindo o cachorro. Se o cachorro cabe nesse tanto aqui. Ela tá abraçando o cachorro. Ai, meu cachorrinho fofinho, bonitinho. Eu te amo, cachorrinho fofinho. Não, não, ainda vou. Não deixa pentear a carinha dele. Ai, meu Deus. Que coisinha fofa. Chá, meu lindo. Chá, meu lindejo. Tô fazendo uma caminha pro cheiro. É. Ai, que coisinha fofa. Esse tamanho cabe, né? Ó, cabe na transversal. Se ele crescer, ele deite na transversal. Ele deita aí, né? Deite na transversal também. Você gostou? Você gostou? Também, mãe. Eu vou pegar espuminha agora. Quem vê, pensa que é a pessoa super profissional na costura. Olha aí. Vamos trocar o pezinho com uma mão só. Olha como é difícil trocar com uma mão só. Ah, parece que eu sou profissional. Gente, eu vou fazer uma tentativa aqui. Eu acho legal esse pezinho. Ó, eu fiz esse coração. Ai! Pedi até o rebolado. Depois dessa. Enfim, gente. Ó, compartilha. Bota aí o sininho pra próximo episódio que eu vou mostrar a casinha do Toulouse, tá? Tchau.